Hoje de tarde, no mundo inteiro, muita gente rezou e cantou pensando em John Lennon, o Beatle que foi assassinado há seis dias em Nova York. Multidões de jovens atenderam ao apelo da viúva de Lennon, Yoko Ono. No Rio, uma homenagem a John Lennon reuniu 200 pessoas na Zona Sul. O encontro foi no Jardim de Alá, que fica entre os bairros de Ipanema e Leblon. Durante dez minutos, todos rezaram em silêncio. Um admirador prestou sua homenagem escrevendo o nome de Lennon com flores no chão. Depois, ouviram músicas dos Beatles. Um detalhe, o som das músicas vinha do toca-fitas de um carro, mas isso não diminuiu o clima de emoção. Eu não consigo nem falar. Isso aqui ficou tanta coisa que eu não disse. Tem um lance que o Mick Jagger disse quando o Brian Jones morreu, que eu acho que também vale para o John Lennon. Porque ele disse assim, paz, paz, ele não dorme, ele não morreu, ele apenas acordou do sonho da vida. O John Lennon foi o maestro, foi o principal dessa jornada toda. E a perda dele foi uma coisa que marcou todo mundo. O que significa a perda de John Lennon? Significa a perda de muita esperança que eu tinha das coisas melhorarem. Sei lá, eu estou com medo. Eu estou com medo de estar viva nessa época, tão louca, tão cheia de violência. Na Inglaterra, a terra dos Beatles, a grande concentração foi em Liverpool. Na capital, não houve grandes manifestações. Londres teria ignorado por completo a homenagem a John Lennon se não fosse por um subúrbio no sul da cidade. Aqui em Bromley, os fãs de Lennon atenderam ao pedido de Yoko Ono. A Merry, Merry Christmas And a Happy New Year Let's hope it's a good one Without anything A Merry, Merry Christmas And a Happy New Year Let's hope it's a good one Without anything Não foram muitos os que vieram, mas havia boa vontade para cantar as músicas de Lennon e subir uma ladeira trazendo tochas e velas em homenagem a ele. Mas foi em Liverpool que Lennon recebeu a sua verdadeira homenagem. Milhares de pessoas, desde as primeiras horas da tarde, ocuparam a Catedral de São Jorge e ouviram incontáveis músicas dos Beatles. Os quatro, para esta gente, representavam mais do que ídolos. Eram vizinhos, conhecidos pessoais de muitos dos que estavam presentes. Fantástico, Inglaterra. Mas a homenagem mais emocionante foi a de Nova York, a cidade que John Lennon escolheu para viver. A cidade onde ele foi assassinado na última segunda-feira. Apesar da temperatura abaixo de zero, a homenagem a John Lennon foi uma das maiores concentrações da história do Central Park. Mais de 150 mil pessoas participaram da homenagem a Lennon organizada pelo prefeito de Nova York, Edward Koch. Por razões de segurança, o Central Park foi invadido também por 500 policiais e 10 equipes médicas de emergência. E durante mais de duas horas antes do momento, determinado por Yoko Ono para a homenagem silenciosa ao marido, a multidão cantou músicas de John Lennon. Yoko Ono e o filho de 5 anos, Shan, não saíram do edifício Dakota, onde Lennon foi assassinado e que continua cercado pela polícia. Às duas horas em ponto, Nova York ficou muda. Os camelôs do Central Park pararam de vender sanduíches e camisetas de John Lennon. Algumas emissoras de rádio saíram do ar. No parque, durante exatamente 10 minutos, podia-se ouvir apenas o ruído do vento e dos helicópteros da polícia. Foi um momento de muita emoção. Eu estou sentindo uma sensação de união, de solidariedade muito forte. Para mim, essa vigília continua. Eu não sei quanto tempo ainda vai durar. Aliás, eu não sei quanto tempo se leva para superar uma morte como a de John Lennon. Todos nós estamos aqui pela mesma razão. Esse é um momento de muita paz. O silêncio do parque foi rompido pela música Imagine, a mesma música que um abaixo-assinado em circulação propunha fosse elevada à categoria de hino oficial a John Lennon. Um outro abaixo-assinado propunha a construção de um monumento a Lennon no Central Park. Esses abaixo-assinados circularam não só aqui em Nova York, mas em Chicago, Philadelphia e Miami, onde também houve homenagens a Lennon hoje à tarde. Um sinal claro de que para essas pessoas, o sonho de John Lennon não pode acabar. Um sinal claro de que para essas pessoas, o sonho de John Lennon não pode acabar.